E olha, os 50 anos de sacerdócio da Ialorixá, mãe Florzinha Mamento... Agora embolou aqui. Foi comemorada no fim de semana. Nós vamos conferir aí na reportagem de Tayhane Barros. Desde já, um beijo e axé pra todos aqueles que são do povo de santo. E como diz a música de Carlinhos Brau, quem tem santo entende. Veja aí. Mulher negra de família simples. Mas, Geurema Passos Santos foi iniciada no Candomblé aos 18 anos, no dia 30 de setembro de 1973. Hoje, com 69 anos de idade, continua a missão de liderar o terreiro Tumbensi, considerado a casa de origem Congo-Angola mais antiga do Brasil, na Bahia. Eu estou aqui assumindo esse terreiro, a minha ancestralidade, minha família, meu pai, iniciada por Maria Genoveva do Bom Fim, como eu chamava assim, a Maria Genoveva, né? E está aqui o legado de Maria Genoveva do Bom Fim. Eu, Geurema Passos Santos, assumindo com muito amor e respeito e dedicação e minha fé. Ao toque dos atabaques, ao lado de seus filhos e filhas de santo, familiares e amigos, Mãe Florzinha, como é conhecida, comemorou seus 50 anos de iniciação à vida religiosa e dedicação ao seu orixá. O alimento da minha vida são os inquices, entendeu? A minha felicidade é o inquice, a minha sorte é o inquice. Tudo que eu tenho na vida é o inquice que me dá. Da criação de meus filhos, meus dois filhos, meus sobrinhos, a proteção e muito respeito, né? E humildade. A celebração reuniu lideranças de terreiros da Bahia e do Brasil, em homenagem a Yalorixá, que é sacerdotisa do primeiro terreiro de candomblé Congo-Angola, de Feição Bantu. Eu me emociono em falar dela como pessoa, não descreve. Para ela estar aqui, ela sofreu muito, para chegar esse momento. E falar de Tombenci é falar em resistência, de mulher guerreira. Essa celebração, ela tem um significado imensurável para a nossa história. É a reconstrução da história das africanidades no Brasil. E, sobretudo, na Bahia, centro de todas essas africanidades. Parabéns à mãe Florzinha e à Yalorixá. Parabéns a todos vocês que fizeram essa festa linda, maravilhosa, meritocracia. É isso mesmo, 50 anos aí de iniciação. Um beijo para todos vocês aí do terreiro. Vida longa e conta com a gente aqui na TV Aratu, porque aqui a gente mostra tudo e todos. Axé, mãe. Um beijo no coração de todos vocês. Um beijo no coração de todos vocês.